Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal de Swindicraft e hoje trago-te mais uma peça para poderes inspirar aproveitando as tuas sobras de fios e elas ficam tão lindas que não parece que foram feitas com sobras de fios e assim estás a acabar com todo o teu stock que tenhas aí parado como a Páscoa está quase a chegar é mais uma razão para poderes fazer as tuas peças e teres aí um bom stock para a Páscoa e que peça é essa? é esta linda coelhinha não, diz-me se não está super super linda eu adorei o resultado final e ninguém diz que ela foi feita com sobras de fios mas foi eu confesso-te que não gosto muito deste género de olhinhos não são os meus preferidos eu gosto mais daqueles travas de... os pretos, os normais estes também são de travas mas têm este efeito mas não sei quanto a ti diz-me nos comentários se tu gostas destes olhinhos o que é que achaste desta coelhinha eu confesso que gostei muito do resultado e acho que ela está super gira deu-lhe uma expressão diferente uma expressão alegre e tem uma cara super mimosa já sabes que aqui o corpinho eu fiz todo em lã porque eu estou a aproveitar algum stock de material que tenho em lã e como eu quero terminar com esse stock as bases são todas feitas em lã como ainda tinha uma sobrinha de fio Amigurumi Soft de Rosa Bebé fiz os sapatinhos com essa sobrinha olha só que coisa mais fofa que ficou fiz no macacão o macacão também é feito com uma sobra de Amigurumi Soft eu agora não sei as cores de cor mas é um rosa forte coloquei aqui um coraçãozinho aqui aqui coloquei um botão assim para dar mais um encanto ele sai porque o meu objetivo é criar várias peças de vestuário e aqui deixo-te uma dica também para que as tuas clientes possam ter mais opções e possam ver essas opções porque se nós só mostramos uma opção elas só vêem essa opção se tu tiras várias fotos com várias peças diferentes de roupa elas podem ver que realmente há outras opções portanto o que os olhos veem é o que eles compram aqui fiz com este macacão ele sai para poder colocar um vestido por exemplo um casaquinho uma infinidade de peças uma saia e fica super super giro até assim esta coelhinha fica super mimosa ela está linda eu surpreendi-me bastante porque eu estava muito reticente em relação aos olhos porque como eu não sou muito adepta destes olhinhos pensei que não ficasse assim tão bem mas realmente ela ficou super linda eu estou muito apaixonada por esta coelhinha e agora como a Páscoa está a chegar é uma mais-valia tu teres cada vez mais peças e eu trago-te estes vlogs para que tu te possas inspirar e possas tirar ideias para fazer os teus amigurumis porque às vezes bloqueamos e não sabemos o que fazer e é uma alternativa podes aproveitar todas as sobras que tens e fazeres um novo amigurumi e olha só que encanto e aqui está a pecinha de roupa dela da nossa coelhinha super linda podes fazer de várias cores de sobras que tens em verde em amarelo vermelho azul uma infinidade de peças eu só não gosto de utilizar muito o preto normalmente nos amigurumis não utilizo o preto para fazer peças de roupa só se for amigurumis específicos como por exemplo o que te trouxe do Harry Potter que é um personagem e que tem bastante preto da vandinha também agora amigurumis para crianças mesmo para bebés normalmente eu não utilizo o preto mas aí fica ao teu critério eu trago-te as dicas trago-te as ideias e tu fazes da cor daquilo que mais gostares portanto fiz esta linda coelhinha e não era para mostrar mas vou mostrar porque fiz também com uma sobra de fios aqui fiz com algodão marcerizado não é lã nem é amigurumis soft é umas linhas que eu utilizo bastante e eu já falei dessas linhas aqui num outro vlog e fiz para ver se eu gostava do resultado final e a verdade é que eu gostei mesmo muito eu estou muito de surpresa com as peças que tenho feito porque como estou a aproveitar as sobras e quando tu aproveitas as sobras pode sair uma infinidade de resultados possíveis porque estás a conjugar várias cores vários materiais ao mesmo tempo ainda não está terminado eu depois vou fazer um vlog específico só com estas peças porque eu quero fazer mais peças mas olha só que coisa mais fofa ela ainda tem os alfinetes porque eu ainda não acabei mas diz-me se não é a coisa mais fofinha eu estou encantada com esta bonequinha porque ela está realmente um mimo é ou não é um encanto e aqui aproveitei todas as sobras eu disse que não utilizo muito preto é verdade mas quando é para crianças aqui a finalidade desta bonequinha é ser um chaveirinho pelo menos é isso que eu tenho em mente logicamente que as clientes depois decidem o que querem fazer com as peças mas eu gostei mesmo muito está super super linda diz-me aqui nos comentários o que é que tu achaste se gostaste se te deu ideias também para tu fazeres as tuas eu gostei mesmo muito do resultado e quis partilhar contigo porque quanto mais dicas nós tivermos mais fluir também a forma como podemos fazer os nossos amigurumis e a parte do vestuário para os amigurumis eu gostei mesmo muito espero que tu tenhas gostado deste vlog já sabes deixa o teu gosto que é sempre bom receber o teu feedback é sinal que tu acompanhas os vídeos aqui do canal partilha com outras artesãs para que elas também se possam inspirar e possam-se motivar a fazer as peças delas deixa o teu comentário quero saber o que é que tu achaste destas mimosas bonequinhas feitas com sobras de fios eu adorei eu adorei estou encantada deixa o teu comentário e vemos-nos no próximo vídeo até lá um beijo tchau 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 tchau